Atenção empresários, atenção você que continua prestando serviço, aliás tem setores que não pode parar, tem setores que não pode ficar parado, é o caso do eletricista, do mecânico, do encanador, não dá pra parar gente, quebra um cano na sua casa e precisa ser arrumado, e aí claro com todos os cuidados vai lá o encanador arrumar, então pra quem fornece material a essa equipe que não pode parar é a Ritec, a Ritec também não parou viu gente, ela parou, claro, o espaço físico dela está fechado, porém uma equipe especial está atendendo pra você que é empresário, micro empresário, médio empresário, grande empresário, você que está precisando de ferramenta, de repente está precisando aí da lixa, da lixadeira, está precisando de uma máquina, entre em contato com a Ritec gente, olha o WhatsApp pra você aí comprar aí o seu produto, 3437, 3437, 3436, 3437, 3436, pra você entrar em contato com a Ritec e receber o material que você está precisando viu, Ritec, máquinas e ferramentas, olha o WhatsApp aí gente, 3437, 3436, máquinas, ferramentas, Ritec 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 Ritec